E no fim haverá um Senhor Jesus e sua noiva, muitos, singular, vocês entendem? Havia um Davi em um trono, um rei, segundo o coração de Deus, com 500 esposas. Jesus sentado em seu trono, no milênio, com uma esposa, como foi no princípio, criada da terra, pela mão do Deus Todo-Poderoso, na ressurreição de muitos membros. Aí está você. Mulheres, esforcem-se para ser isso. Entrem em Cristo, então vocês não estarão nessa desordem imunda lá fora. Porém, enquanto você for apenas membro da igreja tentando viver moralmente e bem, você própria, você nunca atingirá isto. Nem pode um homem, nem pode um homem, nem atingir isto fora de Cristo. Como Paulo seguiu dizendo, mas se estão em Cristo, não há nem macho nem fêmea, são todos um. Todavia, para endireitar este casamento e divórcio, de modo que você saiba que era certo e o que era errado, Agora, ele claramente mostra que nestes tipos, há um Cristo e muitos membros dessa esposa. Note, ele pode nos repudiar por fornicações espirituais e falsas doutrinas, a qualquer momento que queira. Porém, como você ousa tentar repudiá-lo e sair-se bem? O homem pode repudiar a esposa e casar com outra, mas não a mulher repudiar o marido e casar com outro. Está vendo todas as sombras e tipos aí, perfeitamente balanceados? Veja, a criação original, não o subproduto em nenhum lugar, não a igreja, a noiva através da palavra, não a mulher, o homem cada vez. É por isso que nunca diz nada contra o homem fazer isto. É sempre a mulher. Exatamente. Porém, ela pode ser. A noiva de Cristo ao ser. E lembre-se. Ela sendo uma parte do homem. A Bíblia diz que ela pode um. Não permito, porém. E a mulher ensine. Ou use de qualquer autoridade. Mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão. Depois serva. E Adão não foi enganado. Mas o subproduto foi enganado. Salvar-se-á, porém. Se permanecer na santificação. E com modéstia. E dando à luz filhos e tudo isto. Porque então ela se torna parte. Deste homem. Isso é o que traz. Por que Abraão não. Por que Deus não matou Sarah? Sentada bem ali. Negando. E mentindo. Bem na face de Deus. Sentado ali como um homem mortal. Comendo carne. Comendo pão. Bebendo leite. E ele disse. Por que Sarah riu Sarah ali atrás? Atrás dele na tenda. Ele nunca a tinha visto. Dizendo isto. Como pode ser isso? Ela disse. Eu nunca disse isto. Oh, que coisa. Dizer adeus que ele é mentiroso. Em sua face. Mas ele não podia tomá-la. Por que? Ela era uma parte de Abraão. Amém. Ele não podia feri-la. Sem ferir Abraão. Agora vocês mulheres. Vejam onde se encaixam. E a Bíblia disse. Vocês mulheres. Sejam como Sarah foi. Que a si mesma se ataviava. Com traje decente. Viveu honesta e fielmente. Teu seu próprio marido. Amando-o tanto que ele. Ela. O chamava seu senhor. Dominador. Posse. E vocês algumas das mulheres. Vestem estas roupas obscenas. E saem aqui para se exibir. Perante os homens. Jesus disse. Qualquer que atentar numa mulher para acobiçar. Já em seu coração cometeu adultério com ela. Então quem é culpado? O homem ou você? Ele é um macho. Feito de modo. Do que pudesse tomar este ato. Veja. E você é a fêmea que devia recusar. E por que você se exibe assim? Não é para conforto. Você sabe que não pode ser? Quando você está quase morta de frio. Com esses shorts. Veja. Não pode ser para conforto. Então o que é isto? É para imundir-se. Você se recusa a admitir isto. Porém, é a Bíblia que diz assim. É a verdade. É um espírito imundo. Que está em você. Você não quer ser imunda. Porém, você não compreende. Espiritualmente. Você é imunda. Porque está se apresentando. Do imunda. Agora um homem. Seus velhos joelhos nodosos sujos. E se ele estivesse quase. Sem roupa alguma. Não faria qualquer diferença. Seu corpo não é tentador. Por quê? Ele estava na criação original. Caráter. Devia ser. Veja. Porém, você é o subproduto. Pelo qual tentar. Deus tem misericórdia. Que coisa. Este mundo pecaminoso. Ficarei contente quando ele terminar. Que coisa. Esse mundo pecaminoso. Ou so, somos � grimos. Ficarei contente quando ele seται.